Olá pessoal, Ana Rafaela aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como editar vídeos para o seu Instagram utilizando o aplicativo InShot, que aliás é gratuito. Eu utilizo esse app tanto para melhorar a edição dos meus vídeos, adicionando imagens, textos, filtros, cortes, como também para criar e armazenar os meus Stories, já que nele é possível criar, editar e armazenar vídeos nas medidas exatas do Instagram. Bom, agora chega de ficar falando e bora para a tela do celular. Então vamos lá, galera. Essa é a visão geral do aplicativo. Lembrando que você pode baixá-lo gratuitamente tanto na Apple como na Play Store. Logo na tela inicial, você tem a opção de editar vídeos, criar um vídeo na hora, editar fotos ou colagens. Como a intenção desse tutorial é te ensinar a criar vídeos para o seu Instagram, nós vamos clicar na opção vídeo. Logo após, em criar novo. Aqui estamos na galeria do meu celular e eu vou selecionar um vídeo para a gente editar. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Dentro do app, eu tenho algumas opções para começar a edição do meu vídeo. E eu vou começar por aparar. Aqui eu posso fazer os cortes do meu vídeo, seja aparando, cortando ao meio ou dividindo o vídeo. Eu vou eliminar um pedaço do vídeo para que você possa ver como isso é feito. Agora é só clicar na setinha e pronto, o corte foi realizado. Em Canvas, eu tenho a opção de escolher as medidas do meu vídeo. É só clicar em proporções e selecionar a rede social, no caso é o Instagram, e eu posso escolher editar esse vídeo para o meu feed ou para o meu stories. Eu vou escolher o stories, depois é só clicar na seta. Tem a opção de ampliar o vídeo, encaixar, colocar para a esquerda, para a direita, mas eu vou deixar no formato original. Também posso adicionar um fundo com cor. Na quarta função, eu posso selecionar algum filtro para melhorar a imagem do meu vídeo. Posso mexer nos efeitos e também posso ajustar, seja aumentando ou diminuindo o brilho, o contraste, a temperatura. Nós temos várias opções para poder melhorar o vídeo, caso ele tenha saído com pouca iluminação ou você tenha utilizado um ambiente externo e você acha que está muito iluminado, você pode fazer esses ajustes. Nós também podemos deixar esses stories mais divertidos colocando alguma música, seja no vídeo inteiro ou em algum pedaço do nosso vídeo. Aqui embaixo, nós temos o InShot Classic, que é onde você vai encontrar músicas liberadas de direitos autorais. Ou seja, nessa opção, você pode colocar qualquer uma dessas músicas sem ter medo do seu vídeo ser retirado do Instagram ou da sua conta ter sido bloqueada. Eu vou selecionar uma música para você ver como adicionar. aqui eu escuto a música, clico em usar, e nessa linha do tempo eu posso editar, colocando a música no vídeo inteiro ou selecionando somente um pedaço do vídeo onde eu quero que ela apareça. Eu vou clicar em cima e arrastar. Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo. Depois é só clicar na seta. E pronto. Eu também posso deixar esses stories mais divertidos selecionando algum sticker. Aqui nós temos vários bichinhos animados. Um que eu sempre gosto de usar é esse hack. A gente clica em cima e aqui você pode editar. Clica na setinha. E eu vou deixar no vídeo inteiro. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Também é possível adicionar textos a esse vídeo. Vou digitar o assunto do vídeo. Posso editar a fonte e escolher a cor. Depois é só clicar na setinha e selecionar até onde eu quero que esse texto esteja dentro do meu vídeo. Eu vou deixar só no início. E ok. Também posso acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Oi, pessoal. Salve com vocês. Também subidinha aqui no Instagram, né? Também subida de todas as redes sociais. Redimensionar na medida que eu desejo. Girar o vídeo. Ou dar um flip. Que é uma opção bem legal para quem utiliza a câmera frontal para realizar as suas gravações. Depois é só clicar em salvar. Selecionar a qualidade. E pronto. Agora você pode compartilhar diretamente no Instagram ou em outras redes sociais. Bom, galera. Por hoje era isso. Eu espero que você realmente tenha aprendido como editar vídeos para o seu Instagram. E claro, se você gostou desse tutorial, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.